Chandra Este telescópio recebeu o nome de Observatório de Raio X Chandra em homenagem ao falecido ganhador do prémio Nobel indiano-americano sobre a Munion Chandra Zeicharo e foi lançado em 23 de julho de 1999, pela missão STS 93 do Columbia. O telescópio espacial Chandra tem ajudado a revolucionar a nossa compreensão do universo graças à sua incomparável visão de raios-x. Os testes mostraram que o Chandra poderia produzir imagens de raios-x, 25 vezes mais apuradas que os telescópios anteriores de raios-x. A definição do telescópio é equivalente a poder ler um texto de um jornal situado a 805 metros de distância. O sistema do telescópio do Chandra consiste em quatro pares de espelhos e da sua estrutura de sustentação. Um telescópio de raios-x é muito diferente do telescópio óptico comum, por causa da alta energia que os fotões de raios-x carregam. Estes fotões penetram no espelho e por causa da inclinação do espelho em relação aos fotões, os fotões fazem ricochete quando empatam contra o espelho. Os espelhos ficam bastante inclinados e desta forma os raios-x, fazem ricochete para fora dos espelhos. Os espelhos apresentam uma disposição bastante estranha, pois permanecem quase que paralelos aos raios-x que chegam do espaço. Olhando para esses espelhos, eles mais se parecem como um grupo de tambores de vidro, uns dentro de outros, do que a forma familiar de prato de um telescópio óptico comum. O telescópio Chandra é a terceira missão da NASA pertencente aos grandes observatórios espaciais, consistindo numa família de observatórios orbitais, cada um deles observando o universo em um comprimento de onda diferente. Chandra pode observar o céu em raios-x com uma resolução angular de 0,5 segundos de arco, mil vezes mais apurado do que o primeiro telescópio orbital de raios-x. A nave espacial é um sistema que fornece suporte a toda a estrutura e condições necessárias para que o telescópio e os instrumentos científicos funcionem corretamente. Os empuxadores fornecem meios de dar movimento ao observatório. Chandra dispõe de dois empuxadores, um para a propulsão e outro para o ajuste do torque. Os empuxadores de propulsão foram usados logo após o lançamento do telescópio para auxiliar a situá-lo em sua órbita prevista, que foi uma órbita elíptica de alta altitude. Os empuxadores de momento destinam-se a serem utilizados periodicamente para aplicar torcas no Chandra, embora sejam torcas fracos eles vão se acumulando nas suas rodas de reação, que são utilizadas para o controle de altitude do Chandra. Para controlar a temperatura dos componentes críticos o sistema de controle térmico do telescópio consiste em um radiador de resfriamento, isoladores condensadores e termostatos, isto é particularmente importante para que a temperatura junto aos espelhos de raio-x seja bem controlada. A fim de manter o foco destes espelhos, as temperaturas de várias partes do telescópio especial são continuamente monitorizadas e seus valores passados ao controle da missão. A energia elétrica do Chandra provém de seus painéis solares. Esta energia é armazenada em três conjuntos de baterias e é distribuída de forma cuidadosa. A fim de manter todo o observatório ligado, os painéis solares geram aproximadamente 2 kW de energia para todo o conjunto. Localizado na parte dianteira da nave espacial, onde a radiação de raio-x entra no telescópio, a porta do parasol é um dos elementos mais básico e um dos mais importantes do sistema que compõe a nave espacial. A porta do parasol permaneceu fechada durante toda a etapa de lançamento e de posicionamento do telescópio. Quando aberta, ela sombreia a entrada do telescópio, e desta forma permite apontar o telescópio em direção ao sol, com uma inclinação perto de 45 graus. O controle do direcionamento do telescópio apoia-se em vários sistemas, como os giroscópios, câmaras, sensores para ver a posição da terra e do sol e as rodas de reação, que auxiliam a monitorizar e a controlar com muita exatidão para que direção o telescópio está apontando em dado momento. Seria como observar, a olho nu, a cabeça de um alfinete situado a uma distância de um quilómetro, tudo isso com uma precisão de 3 milímetros. Este sistema pode também pôr o observatório em vários níveis de estado inactivo, como em situação de alerta, que é mais conhecido como um modo de segurança, para operações em casos de emergências. As comunicações, os controles e o sistema de gerenciamento de dados são o centro de nervoso do observatório. Corretamente mantém a nave espacial em sua órbita, monitoriza todos os sensores da nave espacial, recebe e processa os comandos provenientes do controle da missão na terra, para as operações do observatório, armazena e processa todos os dados recolhidos para que possam ser transmitidos à terra. Chandra tem duas antenas de baixo ganho e qualquer uma pode ser usada para estabelecer uma comunicação nos dois sentidos que o centro de controle de operação do Chandra. Todos os comandos da terra e do Chandra, bem como os dados de telemetria, são enviados e recebidos pelas três estações terrestres da NASA, que constituem a rede do espaço profundo. Tipicamente essas comunicações ocorrem uma vez a cada oito horas.